Aos 7 anos de idade foi curada pelo Padre Pio. O Padre Pio não fez aparecer pupilas nela, ela continua tão sem pupilas quanto antes, mas enxerga como nós. Quer dizer, como é que você vai estudar cientificamente este fato? A possibilidade de enxergar sem pupilas, cientificamente, é nula. Então você não tem por onde começar a estudar. Você não tem por onde pegar o fato. Você pode tentar decompor em mil aspectos, mas você jamais explicará por que aquilo aconteceu naquele momento. Então vamos dizer que a expressão causa natural, causa sobrenatural, não faz parte da definição do fato miraculoso. Faz parte da sua tentativa de explicação. Está compreendendo? Mas como eu disse, você explicar um fato por causas sobrenaturais não é explicá-lo de maneira alguma, porque é você dizer que uma coisa aconteceu porque Deus quis. Mas se você é religioso, você acabou de dizer também que Deus causa tudo o que acontece. está certo? Então, se Deus causa tudo, então não é de estranhar que ele tenha causado mais uma coisa. Então isso aí não é uma explicação válida de maneira alguma. Você teria que explicar qual o diferente percurso que Deus usou para causar este fenômeno, ou outro percurso que ele usa para causar outros fenômenos. está certo? Então, num caso, você diria usou de meios naturais e, no outro caso, usou de meios sobrenaturais. Mas acontece que nós não sabemos onde termina uma dessas coisas e onde termina e onde começa a outra. Além disso, vamos dizer, qualquer fato da ordem natural, pelo simples fato de que ele tenha acontecido, ele pressupõe a ordem sobrenatural, ou seja, a ordem da possibilidade universal. A possibilidade universal não pode ser explicada por nenhum estudo da factualidade atualmente existente. A possibilidade universal é um pressuposto da existência do que quer que seja e também é um pressuposto da sua abordagem científica. Note bem, a ciência da lógica não lida com fatos, ela não lida com coisas reais. Ela lida apenas com a estrutura da possibilidade. Está certo? Por outro lado, o que fazem as ciências? As ciências partem de certos fatos observados e buscam para eles uma explicação ou uma descrição, uma articulação racional. O que é você estudar cientificamente um fato observado? é você enquadrar um fato real dentro da ordem da possibilidade, dentro da estrutura da possibilidade. Ou seja, a existência da estrutura da possibilidade é um pressuposto da própria atividade científica. Mas a estrutura da possibilidade é independente da existência de quaisquer fatos reais. as leis da lógica elementar assim como as leis da aritmética elementar elas são independentes até mesmo da existência do cosmos. Quer dizer, o fato de que um mais um dá dois é independente da existência do universo inteiro. Em quaisquer universos existentes um mais um teria que dar dois necessariamente. está certo? Então quer dizer que a estrutura da lógica e a estrutura da aritmética elementar são a estrutura da possibilidade universal. A possibilidade universal é exatamente aquilo que teologicamente é a onipotência divina. Nós sabemos que na realidade no cosmos efetivamente existente nem todas as possibilidades se realizam ou seja, nem tudo que é possível se realiza. mas nós também sabemos que tudo aquilo que acontece tudo aquilo que se realiza é possível. Então o que que faz a ciência? Dar uma explicação lógica para um fato é enquadrar esse fato dentro da ordem da possibilidade dentro da estrutura da possibilidade. Quer dizer, os fatos o mundo vamos dizer da pura experiência o mundo empírico ele em si ele é opaco ele só se torna inteligível racionalmente na hora que você o enquadra dentro da possibilidade quando você conecta uma coisa foi causada por outra você está conectando a ordem factual com a ordem causal o que que é a ordem causal é a estrutura da possibilidade ora a estrutura da possibilidade universal é independente e prévia a qualquer acontecimento que seja ela é eterna por assim dizer então isso quer dizer que se não existisse a estrutura da possibilidade nenhum estudo científico do que quer que seja seria jamais possível nós ficaríamos mais ou menos como bichinhos que recebem fatos está certo mas não tem a sua a sua conexão lógica você pode ter conexão lógica atomística mas não pode ter um sistema uma estrutura de explicação racional como nós temos essa estrutura ela não é outra coisa senão a própria ordem da possibilidade não considerada na sua totalidade que para nós é impossível mas considerada dentro de certos limites que nos são acessíveis ora quando nós pegamos um fato tido como miraculoso e o enquadramos dentro de uma ordem de fatos não miraculosos está certo e dizemos que ele só se distingue dos outros pela interferência de uma causa isso quer dizer que uma causa diferente teria provocado exatamente a mesma coisa ou seja cura do câncer aqui duas pessoas que tem câncer uma que curou está certo com por meios bioquímicos conhecidos e outra que foi curada miraculosamente está certo num caso o fator intervenente foi a medicina no outro teria sido Deus ou seja a causa natural e a causa sobrenatural provocaram exatamente a mesma coisa quer dizer em primeiro lugar você teria que explicar como é que causas especificamente diferentes podem provocar exatamente a mesma coisa quer dizer esse tipo de estudo é absolutamente inviável por isso que eu digo que nós teremos que começar por uma fenomenologia do fato miraculoso e o fato miraculoso então teria que ser diferenciado dos demais fatos pela sua própria estrutura visível está certo independentemente da consideração das suas causas ora quando que nós encontraremos uma explicação científica da causa do fenômeno miraculoso jamais isso não por uma limitação do nosso conhecimento mas pela sua própria estrutura e pela estrutura daquilo que nós chamamos ciência se não há ciência do fato concreto e o fato miraculoso só se distingue dos outros justamente pela sua estrutura enquanto fato concreto isso está eternamente fora do domínio da ciência então em terceiro lugar o fato miraculoso ele embora não seja acessível a uma explicação para nós ele traz imediatamente na sua própria presença ele ele mostra a conexão entre ordens de causas cuja conexão nós não podemos enxergar normalmente então de certo modo ele tem uma inteligibilidade própria que os fatos não miraculosos não tem por exemplo quando no milagre de fátima a a visão que as crianças tiveram as curas miraculosas a luz aparecida no céu a dança do sol a revolução russa a primeira guerra tudo isso aparece mostrado como portador de conexões internas conexões internas que normalmente normalmente nós não vemos isto quer dizer que o evento miraculoso ele não pode ser explicado em si mesmo mas ele por si mesmo e na sua própria estrutura material ele lança uma luz sobre conexões causais que normalmente nós não enxergamos então de certa maneira ele não podendo ser explicado ele tem uma força não digo explicativa mas uma força iluminativa que nos permite em seguida enxergar conexões que antes nós não enxergávamos então nesse sentido o fato miraculoso tem a estrutura daquilo que em outros domínios se chama um símbolo o símbolo foi definido pela filósofa Susana Key Lang que é um dos melhores estudiosos como matriz de intelecções ou seja um símbolo é algo que você não entende em si mesmo mas que ajuda você a entender uma série de outras coisas por exemplo as narrativas bíblicas muitas vezes você não entende o que está se passando ali mas depois quando você começa a encontrar na vida real análogos daqueles fatos estes segundo os fatos observados eles se tornam inteligíveis graças a força unificante dos símbolos que os reúne que reúne os vários fatos dentro de uma espécie condensada naquele símbolo e é exatamente isso que o fato miraculoso faz você não o entende mas ele lança uma luz sobre inumeráveis conexões causais que normalmente não nos são visíveis e esta é uma característica própria do fenômeno miraculoso é claro que todo fenômeno qualquer fenômeno encarado de uma certa maneira pode ser simbólico mas o fato tido como miraculoso ele já tem uma estrutura simbólica em si mesmo e ele é inseparável dessa estrutura simbólica então esta inseparabilidade entre a presença do fenômeno e o seu caráter simbólico este é o caráter distintivo do fenômeno miraculoso ou seja em primeira instância não é um milagre que tem que ser entendido mas o resto que tem que ser entendido à luz daquele milagre ou seja todo e qualquer fato pode ser encarado simbolicamente ou não mas o milagre tem de ser ele não admite ser encarado de outra maneira por que? porque é da natureza dele mostrar fisicamente a conexão entre ordens causais cuja conexão normalmente não nos aparece isto é exatamente o que faz o símbolo estão compreendendo isto? ou seja visto desta maneira o fato miraculoso ele não tem que ser explicado porque ele é a raiz das explicações ele lança a luz sobre o resto e ele se chama milagre miraculum exatamente por isto é uma coisa que é digna de ser olhada de ser contemplada então ao milagre se aplica aquilo que Aristóteles dizia dos ritos de mistérios em modo geral ele dizia eles nada nos ensinam mas eles deixam em nós uma profunda impressão que age por assim dizer não estou usando as palavras Aristóteles mas age vitaminicamente sobre a nossa inteligência ele estava enunciando já antecipadamente o que a Susanne Langer diria do símbolo como matriz de inteleções ou seja o milagre é aquilo que não é para ser explicado em si mesmo é para ser contemplado diferenciado dos outros fenômenos evidentemente e usado em seguida como matriz para o entendimento de muita coisa que aconteceu em seguida ou que acontece simultaneamente isso quer dizer o fenômeno miraculoso ele tem características que nenhum outro fenômeno tem uma dessas características é que ele não pode ser compreendido em si mesmo não pode ser abarcado explicativamente em si mesmo mas ele lança uma luz sobre outros fatos esse é o verdadeiro critério do estudo dos fatos miraculoso aqui tem um monte de perguntas daqui o senhor falou de uma grande apostasia que ocorreria na igreja que estaria contida no terceiro segredo de fátima conforme afirma um jornalista italiano um livro editado há uns dois anos na Itália por nome não me lembro do qual há uma resenha escrita no site do Orlando Fedeli no entanto a igreja nunca confirmou essa informação é claro que não confirmou mas a existência da apostasia me parece que é uma coisa evidente esse é um fenômeno que estatisticamente você comprova as pessoas que estão debandando abandonando a igreja para tudo quanto é lado isso aconteceu mesmo eu acho que já parou de acontecer acho que agora está havendo um retorno mas que aconteceu aconteceu e houve traição interna o fenômeno do concílio Vaticano II não é simplesmente não é possível negar o escândalo do que aconteceu no concílio Vaticano II em que o Vaticano negocia com o governo comunista por causa da presença de dois ou três bispos ortodoxos está certo ou seja bispos de uma igreja não católica por causa da presença de três não católicos a igreja se compromete a não falar do comunismo durante todo o concílio Vaticano II ou seja o comunismo foi o fenômeno mais importante do século XX e todas as atos do concílio você procura você não encontra a palavra comunismo como se não tivesse acontecido é claro que isso é uma gigantesca mentira é uma gigantesca farsa se isso já não é a apostasia eu não sei o que é olha aqui uma pergunta interessante um usual argumento dos ateus acerca dos fatos miraculosos é o seguinte os antigos entendiam serem fatos miraculosos meros fatos naturais chegando a divinizá-los assim o sol seria um deus para os egípcios apesar de ser apenas uma estrela após o aumento da compreensão humana pela ciência desta forma por rendição acreditar em fatos miraculosos seria apenas um erro ou uma ignorância do homem contemporâneo fruto da nossa incapacidade atual de compreender ainda o que seja esse fenômeno muito bem é exatamente isso que eu acabei de explicar qualquer fato ele pode ser encarado simbolicamente e uma vez encarado simbolicamente você pode dar a ele uma característica divina qualquer fato pode ser símbolo da divindade mas o fato miraculoso é exatamente aquilo que não tem como não ser simbólico porque ele por si mesmo e não por fruto da nossa ignorância não pode ser objeto de explicação somente de descrição estão compreendendo? por que? primeiro o fato miraculoso não é um fato é uma convergência de fatos segundo não há e não pode haver ciência que explique essas convergências isso é incompatível com o próprio método científico admitido há 400 anos terceiro o fato miraculoso ele mostra conexões que não poderiam aparecer de outro modo quer dizer se existe durante uma visão que milhares de pessoas tem ao mesmo tempo acontece inúmeras curas miraculosas ali e em volta em outras pessoas que não estão assistindo o fenômeno que não estão tendo a visão de Nossa Senhora mas que de longe vem a dança do sol por exemplo também entre essas pessoas acontecem as curas tá certo e ao mesmo tempo a profecia ali anunciada se cumpre no prazo devido com os sinais anunciados é é claro é claro é claro que todas essas linhas causais imensamente diferentes estão conectadas naquele momento pela aparição de Nossa Senhora isto pode ser objeto de estudo científico tal como eu estou fazendo aqui este é o estudo científico que pode ser feito disso raciocine um pouco não pode haver estudo científico de um fenômeno se você não tem a descrição dele e a descrição é o que eu estou fazendo e tão logo você fez uma descrição cientificamente válida logicamente defensável sensata do fenômeno você entende que ele não pode ser referido a nenhuma causa nem mesmo sobrenatural porque explicá-lo por causas sobrenaturais primeiro não seria explicá-lo não é isto dito de outro modo o fenômeno miraculoso não é que ele tem uma causa sobrenatural ele é sobrenatural ele é um momento em que a dimensão da possibilidade universal se abre e aparece parcialmente para nós e por isso mesmo na possibilidade universal no plano da possibilidade universal todas essas linhas causais que normalmente são inacessíveis todas elas estão dadas simultaneamente e nós entrevemos um pouco dessas ligações está compreendendo quer dizer o fato miraculoso ele nos elucida e lança uma luz ele torna inteligíveis certas ligações que normalmente nós não veríamos existem duas atitudes perante isto se você encara o fenômeno miraculoso como algo que deve ser contemplado e que deve portanto fecundar a sua inteligência você começa a entender uma série de coisas em torno agora se você coloca entre você e o fenômeno miraculoso uma distância e você tenta transformá-lo num objeto de estudo você se priva da força fecundante que ele está lançando sobre a sua inteligência é como o sujeito se emburrecer para estudar a inteligência ou arrancar a própria cabeça para estudar a fisiologia cerebral isso não faz sentido alguém pergunta sócrates não contestou a mitologia grega por isso foi condenado a morte sócrates jamais contestou a religião grega nem por um único instante alguém pergunta se vale e pergunta sobre as aulas passadas vale o senhor não pensa em derivar de seus estudos sobre a paralaxe cognitiva consequências clínicas e pedagógicas certamente penso existe alguma medida profilática contra a paralaxe algo como a introspecção metódica proposta por Paulo de El certamente existe isso é um campo maravilhoso de estudo o senhor poderia dar dicas de leitura sobre a psicologia da vocação a formação o volatil do intelectual em primeiro lugar é o livro do Sertiange tem dois livros que eu recomendo La Vie Antelectuelle do Sertiange e outro Concercio La Vie Antelectuelle do Jean Guitton isso aí tem que ler depois eu passo os títulos direitinho para o Edson você pega isso tem que ler aliás estou publicando esta semana no Diário do Comércio uma breve resenha do livro do Eric Fögel Reflexões Autobiográficas dizendo que este livro é o complemento natural inverso do livro do Sertiange o Sertiange mostra os princípios e métodos da vida intelectual e o o Eric Fögel já na na velhice contando como foi a sua formação formação que ele adquiriu por vontade própria de projeto que ele fez então logo ele ele captou a ordem de problemas que ele queria investigar pelo resto da vida ele foi buscando os conhecimentos necessários para chegar onde ele queria chegar então você tem de um lado os princípios e métodos do outro lado um exemplo concreto de uma vida intelectual extremamente bem sucedida tá certo então eu sugiro que se você ler esses dois livros um depois do outro você vai ver que o Vögel fez exatamente a receita do Sertiange mas voltando aqui aos fatos naturais divinizados qualquer fato podendo ser encarado na ordem simbólica qualquer fato pode ser também mitologizado tá certo qualquer fato por mínimo que seja pode ser encarado dentro da escala do divino ele pode ser mas ele também pode ser encarado fora disso agora quando você pega um fato miraculoso e você tenta encará-lo fora da sua escala própria você o está picotando você está separando aquilo que nele está junto e justamente o que ele tem de específico é que nele essas várias linhas causais estão juntas inseparavelmente ou seja você está mutilando o fato e trocando por outro fato da sua própria invenção para o qual daí você busca uma explicação é claro que esse tipo de investigação é irracional na base estão compreendendo? você começa por tirar um fenômeno da sua própria ordem e colocá-lo numa outra ordem e em seguida buscar causas ora a aceitação de uma causa divina depende de você ter toda uma estrutura doutrinal teológica pronta quer dizer quando você pega aquele fato e o enquadra dentro de uma doutrina teológica daí você diz que aquele fato teve uma causa sobrenatural etc causado por Deus assim dependendo da religião que você siga você vai dar uma explicação mais ou menos diferente tá certo mas o fato é que a possibilidade mesma de haver as explicações teológicas depende da existência de fatos miraculosos quer dizer não é a teologia que vai explicar o fato miraculoso não é o fato miraculoso que explica a possibilidade da teologia porque é o fato miraculoso que abre a visão humana para a existência de um outro plano de realidade na qual as conexões que não são invisíveis se tornam visíveis e toda a especulação teológica que você faz aí não é senão vamos dizer o efeito remoto deste impacto iluminante que o fato miraculoso teve sobre a inteligência humana agora note bem quando Santo Tomás de Aquino no fim da vida diz que as coisas perto das coisas que ele tinha acabado de compreender tudo que ele tinha escrito antes era apenas palha é exatamente isso que ele está querendo dizer vocês estão querendo levar a sério demais a teologia nem mesmo a teologia pode dar uma explicação do fenômeno miraculoso porque ela simplesmente é um efeito residual do fenômeno miraculoso agora é claro que uma filosofia qualquer enfoque científico que você tem que exclua da realidade a existência dos fenômenos miraculosos está mutilando a realidade porque esses fenômenos existem e existem uma quantidade assombrosa isso por exemplo no último livro do James Roots ele dá ali 72 casos de ressurreição que aconteceram recentemente não é o sujeito que estava clinicamente morto não o sujeito estava morto mesmo no sentido total da coisa e que voltou essas coisas acontecem me dê um exemplo de um único método científico que possa estudar isto não tem como isto é absolutamente inacessível não ao estado presente dos nossos conhecimentos mas a ideia mesma de método científico a não ser que você faça um upgrade nele exatamente no sentido que eu estou fazendo quer dizer eu creio que essa abordagem que eu estou dando aqui ela é uma espécie de transmutação do método científico de modo a permitir que ele aborde esses conhecimentos mais desses fatos mas a exigência número um é você desistir da explicação causal porque nenhuma ciência pode dar a explicação causal de um fenômeno que ela não descreveu e se a descrição já está mutilada ou deficiente a explicação que você vai ter vai ser mutilada ou deficiente ora se os fenômenos miraculosos constituem um gênero específico e esse gênero é marcado justamente pela convergência manifesta de várias linhas causais diferentes que ali aparecem conectadas para além de toda possibilidade de conexão acessível ao estudo científico então o que que o fenômeno miraculoso faz ele abre o campo do nosso conhecimento para a percepção de conexões causais que nós não tínhamos percebido antes nenhuma dessas conexões causais vai explicar o próprio fenômeno miraculoso mas vai explicar outras coisas então ou seja o fenômeno miraculoso ele tem a mesma estrutura do símbolo em geral com a diferença que tudo o mais pode ser encarado como símbolo mas pode ser encarado de outra maneira mas o fenômeno miraculoso não admite isto porque ele é de certo modo o símbolo fisicamente presente então aquilo que normalmente nós só percebemos através de símbolos e figuras de linguagem por exemplo quando lemos a bíblia no fenômeno miraculoso está fisicamente presente quer dizer é a própria realidade que nos mostra nos evidencia a sua estrutura simbólica e o indivíduo que perante um fenômeno deste ele se priva quer dizer do benefício fecundante que esse fenômeno pode exercer sobre a sua inteligência ao contrário ele quer inverter e ele quer fazer com que a inteligência que ele tem no momento possa transformar este fenômeno num objeto e abarcá-lo explicativamente o sujeito é demasiado burro quer dizer isso não é uma atitude metodologicamente razoável note bem você não pode encontrar uma explicação científica por exemplo para uma peça de Shakespeare o que você pode fazer é assistir a peça e permitir que com o seu impacto simbólico ela fecunde a sua inteligência e você perceba milhões de conexões mas isso é uma obra de arte feita por um ser humano ora o método admissível no estudo do milagre é mais parecido com este do que com os métodos das ciências naturais quer dizer como é que nós fazemos para entender cientificamente racionalmente intelectualmente uma peça de Shakespeare em primeiro lugar nós temos que deixar que ela nos diga o que ela tem a dizer quer dizer você tem que vivenciá-la como se fosse um sonho acordado sonho acordado dirigido em seguida você tem que permitir que ela através da analogia com milhares de outros fatos fecunde a sua inteligência e aí você vai entender a peça vamos dizer através do benefício que ela lhe fez e não tomando ela como um objeto 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 é aquilo que está separado da inteligência e não aquilo que entrou dentro da inteligência e a fecundou por dentro se você for objetivar a peça de Shakespeare transformar num objeto pouco vai lhe sobrar nas mãos além de vamos dizer de uma pilha de papel impresso e você não vai entender absolutamente nada da peça com o fenômeno miraculoso é exatamente a mesma coisa quer dizer é este o método que tem que ser adotado quer dizer você tem que observar contemplar o fato na sua presença real e com toda a estrutura que ele lhe mostra aí você pode dizer que você o conhece se você quiser até investigar a causa bom você pode mas você vai ver que não é necessário porque ele já diz por si tudo o que ele tem que dizer causa causa do fenômeno miraculoso é apenas uma questão de teologia está certo ora isso significa o seguinte que o que eu estou dizendo vamos dizer esta investigação metodológica nos leva a uma série de outras conclusões aquilo que não tem explicação é o que nós chamamos de mistério está certo e note bem o que Aristóteles disse sobre os ritos de mistérios nós não os entendemos e eles não nos transmitem um conhecimento mas de certo modo nos iluminam por dentro e nos tornam aumenta o poder da nossa inteligência então isso significa que o mistério é aquilo que em si mesmo não pode ser penetrado explicativamente pela nossa inteligência não pode ser abarcado pela nossa inteligência porque ele a abarca e ele a fecunda ora se não existisse o mistério se não existisse algo que em si mesmo é impenetrável pela nossa inteligência é certo isso significa que as categorias do nosso pensamento da nossa ciência seriam onipotentes nós poderíamos penetrar intelectivamente tudo 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 que existe inclusive a infinitude dizendo isso assim pode parecer bonito quer dizer porque isso nos tornaria aparentemente poderosos mas acontece que se fosse assim não haveria distinção entre a realidade e o nosso conhecimento nós não poderíamos saber não teríamos ideia do que é a realidade objetiva pois a realidade estaria identificada com o nosso conhecimento isso quer dizer que se não existe um limite extremo da inteligência humana não existe a realidade a realidade vamos dizer como presença externa que não depende da nossa inteligência só chega ao nosso conhecimento por quê? porque a inteligência tem um limite intransponível não um limite definido pelas nossas possibilidades atuais mas um limite intrínseco a ciência do fato concreto integral não pode existir porque seria a ciência infinita e a ciência infinita não pode ser possuída por um ser finito isso não é uma deficiência provisória isso é uma deficiência é uma deficiência é um limite eterno e é por que existe esse limite eterno que nós somos capazes de reconhecer uma realidade objetiva se não existisse um mistério colocando vamos dizer essa extrema fronteira que a nossa inteligência não pode penetrar e eternamente não pode penetrar nós não saberíamos que existe realidade objetiva e o tempo todo nós estaríamos confundindo entre a realidade e o nosso pensamento ou seja nós estaríamos vivendo dentro de um sonho idealístico gnóstico e é por isto mesmo vamos dizer que o mistério não pode ser penetrado bom para terminar aqui eu vou ler para vocês um resuminho que eu fiz isto com algumas mensagens que eu mandei para o Eric Vergren Forum mas que ali como as mensagens são muito curtinhas eu não pude resumir a coisa direito mas para vocês que ouviram essa aula espero que fique mais claro depois eu mando esses textos a parte que está em inglês depois eu traduzo e mando para o Edson para distribuir para vocês a definição do milagre como fato devido a causas sobrenaturais definição adotada igualmente pelos que aceitam ou não a existência desses fatos e causas padece de um vício fundamental ela pressupõe ou que conhecemos absolutamente os limites da ordem natural o que é falso ou que podemos tomar como limites da natureza os limites da ciência presentemente conhecida o que resulta em tirar de uma premissa declaradamente convencional conclusões aplicáveis sem mais a ordem dos fatos essa definição é absolutamente inaceitável em segundo lugar porque é impossível sondar as causas de um fato se não sabemos o que esse fato é isto é se não temos dele uma definição prévia e definir um fato tão somente pelas suas causas sem outros caracteres que o distinguam independentemente de uma explicação causal é pressupor com patente absurdidade que podemos conhecer as causas de algo que nem sabemos o que é essa dificuldade só não se torna patente aos debatedores de milagres porque do fato tido como miraculoso selecionam só os aspectos que permitam classificá-lo entre fatos similares de causa não miraculosa e em seguida passam a discutir se esse fato em particular se diferencia daqueles que acabam de ser declarados seus iguais por exemplo por exemplo as curas miraculosas são enfocadas como um subconjunto do conjunto curas curas os elementos são identificados mediante critérios médicos usuais em seguida procede-se por exclusão eliminando-se os procedimentos médicos e os mecanismos conhecidos de auto-remissão e quando essa eliminação se completa o que se obtém é apenas a conclusão de que os fatores ausentes estavam ausentes os adeptos do milagre proclamarão então que a cura teve causas sobrenaturais seus adversários que teve causas naturais desconhecidas essa discussão é tautológica na sua base mesma e não posso me impedir de achar extravagante o fato de que tanto se dediquem a uma atividade que só os pode levar a confirmar sempre as suas opiniões anteriores quaisquer que elas sejam se o fato miraculoso é definido antecipadamente como pertencente por seus caracteres intrínsecos a classe dos fatos não miraculosos só se distinguindo deles pelas causas sobrenaturais é evidente que essas não poderão ser confirmadas nem impugnadas jamais de vez que foram a priori excluídas do campo de investigação exceto na melhor das hipóteses como resíduos totalmente inconclusivos de uma sequência de exclusões que uma vez admitida a possibilidade teórica de explicações naturais futuras terá forçosamente de prosseguir ad infinitum afirmo taxativamente que cada fenômeno até hoje apontado pela igreja católica como miraculoso tem caracteres intrínsecos que permitem distingui-lo como uma classe inseparado independentemente da admissão até da cogitação de causas sobrenaturais ou de quaisquer outras mas ainda nem haveria razão para investigar a possibilidade de causas naturais se os fatos miraculosos não fossem um gênero à parte distinguível empiricamente inconfundível com outros gêneros antes de investigar as causas dos fatos miraculosos é preciso discernir a sua natureza isto é aquilo que faz com que sejam o que são aquilo que lhes dá a sua unidade e permite reconhecê-los antes e fora de qualquer investigação das suas causas é precisamente essa unidade que se rompe logo de início quando se cai naqueles erros de metodologia que acabo de assinalar agora aqui três mensagenzinhas enviadas ao Erkvögelenforum que foram mandadas em inglês mas eu vou traduzir melhor que eu posso aqui símbolos religiosos são realidades físicas dados de experiência vistos como apontando para mistérios mistérios são significados que transcendem o reino da experiência humana coisas que não existem ou fatos que não aconteceram não podem ser símbolos propriamente ditos apenas recursos literários inventados para comunicar o que? comunicar a experiência humana nós podemos experimentar experienciar um símbolo mas não o seu significado o qual só pode ser apreendido por aquela função que Platão chama Tímesis está no livro das leis 728E isto é a comparação entre um dado atualmente apreendido e a sua qualidade específica cuja perfeição é somente apreendida virtualmente como numa assíntota é uma curva que se aproxima de uma reta aproximando 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 mas quando vai aproximando vai desviando então nunca chega vai chegando mas nunca chega o ser só pode ser apreendido virtualmente como numa assíntota e não atualmente se não existisse mistério a totalidade do ser estaria sujeita às leis do pensamento humano e não haveria meio de distinguir entre o pensamento e a realidade os mistérios são a única garantia da existência de realidade objetiva e isto é precisamente a razão pela qual eles não podem ser contidos dentro dos limites nem da realidade nem do pensamento se eles pudessem o universo como um todo e a infinitude mesma seriam engolfados num sonho gnóstico mistérios não podem ser objetivamente explicados porque se não houvesse mistério não haveria nenhum conhecimento objetivo e nenhuma explicação do que quer que fosse segunda notinha a filosofia existe dentro da realidade mas a realidade existia muito tempo antes da filosofia se a filosofia é o esclarecimento analítico da realidade é da mais alta importância filosófica distinguir por exemplo se a ressurreição de Cristo é a realidade ou filosofia se ela é uma realidade ela é a mais importante realidade de todas se ela é filosofia ela pode ser boa ou má filosofia e mais ainda ela pode ser muitas filosofias tantas quantas os filósofos que pensam a respeito terceira notinha a doutrina ou doutrinas da ressurreição surgir pouco a pouco em respostas vicissitudes históricas enquanto o fato da ressurreição aconteceu ou não aconteceu antes que houvesse qualquer doutrina a respeito se não podemos investigar a ressurreição em si mesma se o podemos fazer tão somente pela intermediação de doutrinas somos compelidos a aceitar ou a negar o fato conforme a doutrina que nós subscrevemos isto é exatamente o que o Eric Weiglund diria que nós não devemos fazer como a ressurreição é um exemplo individual do gênero milagre isto é fatos que requerem causas sobrenaturais ou transcendentes acredito que um estudo amplo dos milagres enquanto fatos ou pseudo fatos deveria ser realizado antes de qualquer possível entendimento das muitas doutrinas a respeito termos como fundamentalismo ou crença nada tem a ver com esta questão a fé pode ajudar você nesta investigação mas não pode fornecer uma resposta a questão ela ajuda você do mesmo modo que se você radicalmente não acredita que uma mulher o ama você jamais será capaz de perceber o amor dela como fato atual apenas perceber os seus signos externos que você sempre pode explicar de outra maneira muitas fantasias ideológicas nasceram de algum impedimento interno a apreender o amor seja humano ou divino a fé pode prevenir essas dificuldades que nascem dessa fonte mas nunca devemos esquecer que a fé no sentido de acreditar numa doutrina é um sentido secundário superposto ao sentido original que era a experiência real de confiar numa pessoa uma pessoa muito especial ora se você tivesse essa experiência não lhe seria exigido que você acreditasse numa doutrina para acreditar em Cristo mas se você não tem essa experiência então você só tem duas maneiras de lidar com a presente questão ou você acredita ou descre da doutrina ou você tenta investigar os milagres como dados experienciais falsos ou verdadeiros que é precisamente o que eu estou fazendo então eis aqui um exemplo de estudo do fenômeno dos milagres esse estudo é importante também para o caso da benta revolucionária para a láxia cognitiva porque aí nós vamos com base nisso nós podemos distinguir o que são as profecias e as pseudo profecias está certo e isto é importantíssimo para a elucidação da mente revolucionária vamos ver aqui algumas perguntas o ser humano é limitado e não consegue aprender todos os fenômenos naturais possíveis porque o fato miraculoso não pode ser porque o fato miraculoso não pode ser entendido por um set como um fato natural desconhecido por exemplo o fato do sol nascer todo dia pode ser entendido entendido olha essa pergunta mostra que você não entendeu exatamente a minha explicação eu estou lhe dizendo que a partir do exemplo de Fátima o próprio conceito de natural e não natural não tem cabimento nessa discussão por exemplo qual a conexão entre dança do sol curas miraculosas anúncios da guerra e da revolução e a eclosão da guerra e da revolução no prazo devido é possível estudar cientificamente esta conexão resposta não isso não depende do estado atual dos nossos conhecimentos não é possível conceber uma ciência que conecte essas coisas pelos métodos científicos admitidos o método científico não é extensível a este tipo de conexões então se você pergunta se o fato miraculoso não pode ser encarado como um fato natural de causas desconhecidas pode mas isso não resolve o problema você dizer que o fato miraculoso tem causas sobrenaturais ou que ele tem causas naturais desconhecidas é não dizer nada em nenhum dos casos essas afirmações são ocas elas não fazem sentido porque o que nós estamos tentando fazer aqui é descrever o que é o fenômeno o fato miraculoso agora o que quer dizer causas naturais desconhecidas quer dizer que a natureza definida dentro dos limites com que você a conhece agora ela traz em si a explicação de todas essas conexões é isso que você está dizendo essa frase ela não faz sentido você está dizendo que aquilo que você conhece agora contém a explicação daquilo que você não conhece ainda o que você quer dizer com isso isso é o flatus voces não quer dizer nada e segundo você está incorrendo no mesmo erro do sujeito que diz que o fato tem explicação sobrenatural você está dando uma explicação causal de um fenômeno cuja descrição você não tem é a mesma coisa quer dizer como é que vamos fazer uma investigação causal se não sabemos o que é o fenômeno mas tão logo descrevemos o fenômeno tal como ele se apresenta nós entendemos que ele transcende a possibilidade de explicação seja explicação natural ou sobrenatural porque aí você está entrando apenas de novo no flatus voces você dizer que uma coisa é sobrenatural quer dizer que transcende a natureza quer dizer você conhece os limites da natureza você dizer que tem uma explicação natural quer dizer que está dentro da natureza quer dizer que você conhece os limites da natureza nós não conhecemos isso absolutamente isso não quer dizer nada então vamos esquecer o natural e sobrenatural e vamos nos ater a experiência tal como ela se apresenta porque boa ciência se faz assim não é com conceitos grandes como natureza ou sobrenatureza não é com a descrição da estrutura do fato tal como ela se apresenta foi exatamente o que eu acabei de dizer outra pergunta poderíamos caracterizar os fatos não miraculosos como manifestações do logo divino das leis naturais da ordem divina que rege o universo e os fatos miraculosos como manifestações da vontade de Deus Pai numa visão cristã eu creio que sim teologicamente não estaria não estaria não estaria errado mas eu não sou bom nesse negócio de teologia e exatamente eu estou tentando evitar aqui a abordagem científica entre aspas e a abordagem teológica eu estou fazendo uma análise filosófica que é de fato a previdência vamos dizer preliminar a providência preliminar nesses casos quer dizer você vai ter que encontrar as distinções que lhe permitam dizer do que você está falando nós não estamos investigando os porquês as causas úteis eu estou dizendo do que nós estamos falando e qualquer fato miraculoso admitido como tal somente aqueles aceitos pela igreja católica como fato miraculoso você vê que todos eles você tem uma convergência no próprio fato não nas suas causas não nas suas causas remotas quer dizer não é causa inicial dele não estou falando o fato consiste na convergência de linhas causais cuja conexão nós não conhecemos e não podem ser conhecidas então por isto mesmo a única maneira certa de definir o fato miraculoso é com um mistério em seguida eu tirei saí desta abordagem quer dizer que por assim dizer é epistemológica passei para uma abordagem ontológica dizendo que o mistério é o limite da realidade e que se não existisse esse limite da realidade nós não seríamos capazes de distinguir entre nosso pensamento e realidade objetiva a noção da realidade objetiva não existiria não tem sentido você retroagir sobre isto e voltar à discussão de causas naturais ou sobrenaturais eu entendo toda a dificuldade desta desta aula e desta abordagem é difícil para mim também eu tratei deste assunto brevemente no fim do livro o crime da madre agnes que está aí na dialética simbólica primeira tentativa recentemente eu estive lendo algumas coisas sobre o padre Pio e isso me impeliu mais ainda a fazer esse tipo de análise esta análise não visa explicar nada ela visa simplesmente dizer do que que nós estamos falando de que que o padre Pio está falando é simplesmente entender aquilo que acontece tal como acontece sem a pretensão de reduzir a causas nem naturais nem sobrenaturais a questão propriamente religiosa não tem nada a ver com isso mas isto aqui pode ser útil para a sua vida religiosa se você quiser pode ajudar muito bem eu acho que com isso já encerramos aqui a nossa exposição de hoje se houver mais alguma pergunta eu espero aqui note bem que essa embora tenha começado isso você vê pela data do livro crime da Madriaga embora tenha começado isso ela não foi uma coisa contínua eu não estudo esse assunto quando eu quero eu estudo quando eu posso quer dizer quando aparecem dados que para mim me elucidam as coisas este estudo às vezes ele força a sua inteligência até um ponto que você perde o fio da meada daí você tem que sentar e esperar até que a vida Deus mesmo lhe mostre outros aspectos então eu creio que com isso podemos encerrar a investigação encerrar aqui esta exposição muito obrigado a todos e até a próxima e aí e aí e aí e aí